Fala, nação rubro-negra. Tamo junto mais uma vez aqui no canal Redação Ninho do Urubu, o ponte quente onde você fica sabendo tudinho sobre o Mengão. E hoje, pega fogo com as novidades quentes dos reforços e os babados fervendo no mercado da bola. Antes de tudo, se chegou agora, já se liga, se inscreve aí no canal, aperta o sininho pra não perder nada e dá aquele like pra fortalecer o Mengão. Agora, sem enrolação, bora pras notícias quentes do Mengão. Flamengo negocia golpe de mestre e ezequiel barco a caminho do Maracanã. A atmosfera está elétrica no universo rubro-negro. O Flamengo, em sua saga triunfante no Brasileirão, parece pronto para adicionar um toque de classe e habilidade ao seu já estelar elenco. Sob o comando magistral de Tite, os flamenguistas já somam seis pontos em duas partidas, enviando ondas de euforia por todo o Rio de Janeiro. Mas o que seria do Flamengo sem a busca incessante pela perfeição? A equipe mais badalada do país parece determinada a elevar ainda mais o nível, e isso se traduz em uma nova missão, reforçar o seu setor de ataque com uma estrela de renome internacional. E quem seria melhor para desempenhar esse papel do que o argentino Ezequiel Barco? O nome reverbera como trovão nos corredores do Maracanã. Barco, um velho conhecido da nação, fez história nos gramados brasileiros com sua atuação deslumbrante na Copa Sul-Americana de 2017. Lembram-se daquele confronto épico em que o Independiente superou o Flamengo? Barco foi o catalisador daquela vitória, deixando uma marca indelével na memória de todos os amantes do futebol. Desde então, sua jornada o levou ao Atlanta United e agora o coloca no River Plate, onde ele continua a encantar com sua habilidade sublime e visão de jogo inigualável. Segundo o prestigiado portal El Crack Deportivo, o Flamengo está de olho no crack argentino, pronto para desembolsar uma quantia impressionante para trazê-lo de volta ao cenário carioca. Com uma multa fixada em 20 milhões de euros, aproximadamente 111 milhões de reais, Barco é mais do que apenas uma opção de reforço. Ele é uma promessa de transformar sonhos em realidade e de levar o Flamengo a patamares ainda mais gloriosos. Com 25 anos de idade, Barco já acumula uma impressionante trajetória, com 115 jogos disputados, 14 gols e 18 assistências pelo River. Será ele o catalisador de uma nova era dourada para o Flamengo? A nação aguarda ansiosamente por essa resposta enquanto o time se prepara para enfrentar o Palmeiras em mais um emocionante capítulo desta temporada repleta de promessas e possibilidades. E aí, nação rubro-negra, bora mostrar nosso amor pro Flamengo. Tá só começando, então fica ligado que tem mais. A Aston Villa faz investida por Pedro. Flamengo impõe multa de 535 reais milhões. A estrela do Flamengo, Pedro, recebeu recentemente uma sondagem tentadora do Aston Villa, da Premier League, de acordo com informações exclusivas obtidas. O talentoso atacante tem sido uma peça crucial para o sucesso do Flamengo nesta temporada, e seu desempenho tem atraído a atenção de clubes estrangeiros em busca de reforços para a próxima temporada europeia. Enquanto o Aston Villa se prepara para fortalecer seu ataque para a próxima temporada, o nome de Pedro emerge como uma opção desejável. No entanto, fontes próximas ao departamento de futebol do Flamengo enfatizaram que não houve contato oficial com o jogador nos últimos dias. É evidente que Pedro está feliz no Rio de Janeiro e não tem interesse em deixar o clube neste momento. O Flamengo, por sua vez, está determinado a manter o atacante em seus planos futuros e não tem intenção de abrir mão de seu talento. Para garantir a permanência de Pedro na Gávea, o Aston Villa terá que abrir os cofres e pagar a multa recisória estipulada no contrato. Esta multa foi significativamente aumentada durante a última renovação contratual do jogador. Anteriormente, a multa era de 60 milhões de euros, mas com a extensão do contrato até 2027, o valor foi elevado para impressionantes 100 milhões de euros, equivalente a 535,4 milhões de reais. Portanto, se o Aston Villa quiser garantir os serviços de Pedro, terá que estar preparado para desembolsar uma quantia substancial ou se aproximar significativamente desse valor para convencer o Flamengo a considerar uma negociação. E agora é com você, torcida! Comenta aí, manda aquele like maroto! Agora, mais um foguete saindo no mercado da bola! Flamengo pode buscar contratação de Di Maria para reforçar o time de Tite. O renomado argentino Ângel Di Maria emerge como um dos principais alvos do mercado de transferências. Atualmente no Benfica, de Portugal, o jogador está com seu contrato prestes a esperar ao final da temporada europeia, o que o torna livre para assinar com qualquer clube interessado. O Flamengo desponta como um dos clubes mais interessados em contar com os serviços do craque argentino. Sob a liderança do vice de futebol Marcos Braz, o clube carioca pode intensificar seus esforços na busca pela contratação de Di Maria. Aos 36 anos, Di Maria mantém um desempenho notável, registrando 44 participações em campo pelo Benfica nesta temporada, com 16 gols e 11 assistências, demonstrando sua capacidade de influenciar positivamente o jogo. Além disso, há relatos de que o jogador expressou seu desejo de competir na Copa Libertadores, um torneio de grande prestígio no cenário sul-americano. O Flamengo estaria elaborando um projeto ambicioso para apresentar ao craque, visando convencê-lo a se juntar ao time comandado pelo técnico Tite. Embora tenha sido noticiado anteriormente que as negociações entre o Flamengo e Di Maria poderiam avançar, até o momento não há confirmações oficiais. Os detalhes sobre a possível transferência ainda estão em desenvolvimento, deixando os torcedores rubro-negros ansiosos para saber se o acordo se concretizará. E você, torcedor rubro-negro, acredita que Di Maria seria um bom reforço para o Mengão? E é isso, mais um episódio do Redação Ninho do Urubu, trazendo as novas do Mengão em primeira mão. Fica de olho que ainda tem mais, e se bateu forte no coração, compartilha com a galera e segue a gente nas redes sociais. E se você é daqueles que respira Flamengo, não perde tempo, se inscreve no canal para não ficar de fora. Até a próxima, nação rubro-negra, e sempre com o coração pulsando forte, vai Flamengo! Canal Redação Ninho do Urubu, a casa do Mengão pegando fogo. E até a próxima, nação rubro-negra, e sempre com o coração pulsando forte, vai Flamengo! E até a próxima, nação rubro-negra, e sempre com o coração pulsando forte, vai Flamengo!